Música Olá, meu nome é Andreas Ká, criador do método Corrida Perfeita. Quer saber qual é o melhor horário para correr? É o horário que você se sente mais à vontade. É o horário que você tem mais disposição para aplicar o seu treino, para você fazer isso. Beleza? Esse é o melhor horário, esse é o horário que vai render mais o seu treinamento. Agora, o seu dia não é corrido, você está tranquilo, você tem o dia inteiro para treinar. Bom, mais uma vez a gente volta. Qual é o horário que você se sente mais apto? Você pode acordar, tomar um café, despreguiçar, fazer tudo, vai lá e às 10 horas da manhã você treina. O tempo pode estar mais quente, pode estar mais complicado, mas o seu corpo, o seu organismo vai responder melhor nesse horário que você está mais confortável. Você não tem tempo para treinar, você só consegue uma horinha no final do dia. Bom, esse é o melhor horário para você treinar, é o horário que você tem. Muitas vezes a gente deixa para treinar à noite, o que pode acontecer? Você está cansado ao longo do dia. Pô, não consegui treinar à noite, porque eu já estava cansado ao longo do dia. Então vale a pena às vezes caçar ali um horário pela manhã antes de iniciar tudo. É difícil você conseguir de manhã treinar, tem que acordar, tem que... Pô, o despertador é foda, né? Mas beleza, vai lá, bota o despertador, passa desse primeiro, digamos, dessa barreira que é levantar da cama que depois as coisas fluem melhor. Porque se você só vai conseguir o horário da manhã, mesmo você não se sentindo tão disposto, começa a treinar pensando um passo depois do outro e assim você faz o treino. Porque o seu treino tem que ser executado, a sua corridinha tem que ser feita. Então você faz pela manhã, você trabalha ao longo do dia. Além do que essa atividade pela manhã vai te dar mais disposição para você fazer as atividades ao longo do seu trabalho. Mas, como não tem uma fórmula certa, perfeita disso, tem gente que vai se sentir cansado ao longo. O seu corpo vai responder de uma forma diferente. Cada corpo responde de uma forma. Para muitos, correr pela manhã é a melhor coisa. Para outros, correr à noite é a melhor coisa. Descubra qual é o melhor horário para você. Mas treine, tenha disciplina, coloque, aplique. Se você acha que no seu dia a dia, na sua semana, o melhor horário para você encaixar essa disciplina, para você encaixar esse treinamento é pela manhã, coloque lá e treine isso. Não se prenda a um horário que o seu corpo vai funcionar melhor. Se você não tem esse horário que o seu corpo funciona melhor, para treinar. Pense no que você pode fazer e faça. Essa é a melhor forma. Esse é o melhor horário para você fazer. É o horário que você tem. E assim, vamos lá, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Gostou? Então compartilha, se inscreve no canal para você receber mais notícias. Curte, chama os amigos e vamos lá. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, tchau.